Bem pessoal, o InfoGripe traz alerta relevante de aumento de casos de covid na região centro-oeste e no sul. A covid já vinha em alta e eu fiz vários vídeos falando sobre Rio de Janeiro e São Paulo. Então o sudeste já tinha um aumento significativo. Minas Gerais também aumenta agora. E o boletim InfoGripe, para vocês entenderem e não fazerem confusão. O boletim InfoGripe mostra tendências. Baseado em que, Júlio? Para vocês não confundirem mais uma vez, é baseado nas internações. Então o Brasil tem um sistema organizado muito antes da pandemia que consegue mostrar para a gente bem direitinho quem está se internando, quais são as causas. E esse InfoGripe tem esse destaque tão relevante porque a gripe é uma das principais causas de morte na população idosa e nas crianças também. Então essa análise é muito bem feita, em especial nessas duas grupos populacionais, mas na população como um todo. Então eles já geram dados, já tinham experiência bem antes da pandemia. E aí o que acontece? No momento que a gente está vivendo agora, de boom de casos, em especial por causa da AERIS, a gente não consegue, o Brasil não está fazendo bem essa quantificação de casos novos. Então a gente tem uma falha hoje em dia, porque não é fácil fazer, as pessoas não estão fazendo o teste, porque não encontram fácil, às vezes o custo é mais elevado, precisam ter condição de pagar, a gente sabe como é o Brasil. E aí essas pessoas, elas quando se internam, não tem dúvida, vai ser testado, vai ser avaliado. Então essa análise que a gente faz no InfoGrim é muito relevante porque a gente tem noção do que pode estar acontecendo na população geral. E aí quando a gente bota essa lupa, a gente viu um aumento na região São Paulo de Janeiro, depois uma certa estabilidade, eu até fiz vídeo aqui falando que apareceu uma tendência de estabilidade ali no pico para começar a queda, mas outros estados que estavam até então quietinhos, voltaram a subir. Lembrando, o Norte e o Nordeste está tranquilo, não tem mostrado tendência de alta, mas tem que ficar atento, né? Porque ficaram semanas, né? Só em Rio de Janeiro e São Paulo, depois cresceu nesses outros estados, vamos ver como o Nordeste vai se comportar, tá bom? As temperaturas estão mais altas, né? Os outros casos infecciosos também caíram, mas vamos observar. Qualquer novidade eu falo aqui pra vocês, tá bom? É dinâmico mesmo, não tem jeito. A gente faz uma interpretação, depois o número mostra que teve aumento e a gente vai falando que tem essa dinamicidade. Lembrando, o cenário é tranquilo, não é nada de desespero, são números pequenos, não tem nenhum caos, não tem sobrecarga nos serviços, nada disso, mas vamos ficar atento. Em especial, o mesmo mantra que a gente fala toda hora, tem que tomar a vacina de reforço especial abivalente e novas vacinas vão chegar, a gente deve mudar todo o calendário pro ano que vem, deve incluir a vacina de Covid como qualquer outra vacina, provavelmente com uma gripe. Espero ter ajudado, abraço.